O teu futuro marido ficou todo cheio de ciúmes de você hoje, acredita? Olha, seria até cômico se não fosse tão sério o que eu vou te dizer aqui. Porque o homem que tá te amando, eu vejo ele na tua vida. Eu vejo como projeto de Deus uma história, uma família linda com ele. E eu vou te falar quem é ele, você tem ele aí nos seus contatos. Quando você clica aqui nos três pontinhos no WhatsApp, ele tá aí. E eu vou te falar quem é ele. Hoje, ele ficou todo cheio de ciúmes hoje. Ele ficou todo emburrado quando alguém chegou nele e falou de você. Sabe por quê? Me escuta. Ainda não tem nada concreto, nada tão sério entre vocês. Mas o sentimento dele por você não esconde o tamanho do amor e desejo que ele tem por você. Olha, teu futuro marido tá te amando, hein, mulher? Eu vou te revelar tudo aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero, ao final desse vídeo, orar pela tua vida amorosa. Orar pela tua vida sentimental. Então, registra o teu nome pra oração, amém? Você vai fortalecer o meu conteúdo como você sempre faz, me ajudando com um presentinho, uma estrelinha, um coraçãozinho. O senhor lhe multiplicará. Porque esse homem não conseguiu esconder a emoção, esconder o sentimento quando alguém elogiou você. Mas foi um elogio sem maldade? Foi um elogio apenas enaltecendo algumas virtudes suas? Como por um exemplo, essa pessoa chega pra ele e diz, olha, você é um homem de sorte. Porque ela só não tem beleza externa, mas tem beleza interna. É uma mulher de um coração gigante, uma mulher querida, amada, uma mulher valorosa. E ele ficou todo assim, sabe, enciumado. Mas é natural, esse início, essa paixão inicial que vem embrulhada com amor, ela precisa ser lapidada. Mas o importante não é o ciúmes e sim o carinho. E o senhor manda eu te dizer que é pra você orar muito pela sua relação. É pra você orar muito pela tua vida amorosa. Porque o inimigo, o adversário, ele não quer que você tenha sucesso na tua vida amorosa. Mas o senhor manda eu te dizer que você terá. O senhor manda eu te dizer que haverá sucesso de Deus pra tua vida. Haverá sucesso de Deus pra tua história. E um novo tempo, um novo ciclo te espera. E o senhor glorificará o nome dele sobre ti, sobre a tua vida e sobre os teus, diz o senhor. Tá? Quando você clica aqui no WhatsApp, ele tá aí. Ele manda mensagem, vocês já conversam, já há sentimentos. Mas o senhor tá dizendo que não só sentimentos, precisa haver oração. Precisa haver confirmação. E Deus vai confirmar mais e mais ainda que ele é com você. Ele é nesse relacionamento, amém? Pai, eu oro determinando a bênção, a proteção, a confirmação do céu sobre o relacionamento dessa mulher. Em nome de Jesus, amém, amém.